Música 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 Vamos dar viva a cultura aqui de São Sebastião e não é brincadeira não, não tem medo pra faltar O senhor pode acreditar, pagar os agrosos, um bonito guerreiro, só no Carlinhos, o resto é pra dar piada O senhor pode acreditar, pagar os agrosos, um bonito guerreiro, só no Carlinhos, o resto é pra dar piada O senhor pode acreditar, pagar os agrosos, um bonito guerreiro, só no Carlinhos, o resto é pra dar piada O senhor pode acreditar, pagar os agrosos, um bonito guerreiro, só no Carlinhos, o resto é pra dar piada O senhor pode acreditar, pagar os agrosos, um bonito guerreiro, só no Carlinhos, o resto é pra dar piada O senhor pode acreditar, pagar os agrosos, um bonito guerreiro, só no Carlinhos, o resto é pra dar piada O senhor pode acreditar, pagar os agrosos, um bonito guerreiro, só no Carlinhos, o resto é pra dar piada E é tudo assim jurar Eu só sei cantar comigo Que eu sou barrigo Juntar pra caviar Juntar pra caviar Juntar pra caviar Juntar pra caviar Música 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 Música